E aí galerinha, seja bem-vindo à TV Radiotex, tá? Começando o Ponto e Vírgula. E as pautas do nosso programa são... O abuso de poder por parte de autoridades e os maus-tratos contra animais. Roda a vinheta. Agora rodou! Segue-se, Jerox. Tá louca! Bom, a primeira pauta do programa de hoje é o abuso de poder por parte de autoridades. Bom, é comum a gente ficar vendo noticiários onde mostram relatos de pessoas que sofrem violência por parte de autoridades, principalmente de policiais. Essas pessoas, eles têm da força que o Estado dá pra eles para violar direitos, tanto para violar direitos e ferir a dignidade humana. E na lei 4.898, de 1965, constitui que abuso de autoridade é qualquer atentado à liberdade de convivência e de crença, à inviabilidade de domicílio, ao exercício livre do culto religioso, onde qualquer autoridade, seja ela policial ou não, que infringir essa lei, ele vai pagar uma pena de dois anos e também ele vai ser condenado à distribuição de cestas básicas. Bom, mas sabemos que no Brasil essa lei não é bem aplicada, porque na maioria das vezes, grande parte dos policiais usa abuso de poder mesmo e meio que a pessoa que sofreu esse abuso de poder não vai denunciar, porque elas meio que são ameaçadas por esses policiais e ficam com certo receio. Até porque como há uma grande desigualdade social, pessoas, autoridades, elas são consideradas pessoas de patamar médio, onde se ela vinha agredir um pobre em uma favela, ele não vai ter pena, até porque digamos que poucas pessoas sabem nos dias atuais que isso é sim um, digamos que, um crime. Bom, o que causa grande revolta, além da violência praticada por eles, é que as pessoas estão lá para proteger as pessoas, a população, mas não é isso que vem acontecendo. Elas estão praticando violência contra as pessoas e, tipo, elas... Ocorre esse tipo de violência por besteiras e por mais que sejam besteiras, não deve acontecer isso. E como disse José Maria Pinheiro Madeira, o Brasil, ele se viu distante dos direitos da Constituição de 1965, quando foi implantada a ditadura no país. E como a gente vê também, novelas, como por exemplo a novela Outro Lado do Paraíso, onde havia um juiz que ele fazia favorzinhos para amigos e também se vendia. Isso é algo que também é considerado abuso de autoridade e é algo que a gente vê corriqueiramente. É, é bastante comum. E meio que isso não é levado a sério pelas autoridades também. Porque a pessoa vai lá, faz... Eu sou um policial, vou lá a busca de alguém, isso vai ficar por isso mesmo. A pessoa não vai ter coragem de me denunciar. Como, por exemplo, aconteceu com um agente do FBI que foi acusado de violentar mulheres e de violentar de forma que elas eram liberadas se elas fizessem sexo com ele. E, tipo, isso a gente vê o quê? Que ele usava do seu poder para poder influir as mulheres. E acaba que a mulher, principalmente, ela fica com medo de ir na delegacia. Porque lá ela vai ver o quê? Ela vai ser abusada para ser liberada. Entendeu? Justamente. Uma prática comum é que as mulheres vão denunciar, principalmente, abusos sexuais. E como a grande maioria nas delegacias são homens, ocorre muito delas não serem levadas a sério e eles ficarem fazendo piada com elas. Um caso bem recente aqui no Brasil de violência foi que, no mês de março, um policial agrediu uma mulher pelo simples fato dela ter errado o molho no sanduíche dele. E, tipo, a gente dá para perceber que, olha o caso que leva a uma violência. É por besteiras. E mesmo que seja... E por mais que seja coisa grave, a gente tem que ter sempre a noção que a violência não vai levar a nada. E também, por exemplo, policiais federais que ficam em trânsito, esse tipo de coisa. Quando, por exemplo, eles vão parar, eles têm realmente o direito de revistar a pessoa, de revistar o carro. Mas, por exemplo, quando eles vão com agressividade, ele percebe, por exemplo, que é uma pessoa que tem influência na sociedade, como um dia eu vi um vídeo de um policial que ele abusou totalmente da sua autoridade. E quando ele viu que aquele homem que era negro, ele era desembargador do Estado, ele, digamos que ele afrouxou. Ele simplesmente deu bondi e saiu, nem em revista mais ele não fez. E é tipo, eles só fazem com pessoas, digamos que, inferiores a ele. Então, galera, essa foi a nossa primeira pauta. E nossa segunda pauta é a violência contra animais. Bom, os maus traços contra animais é todo e qualquer ato de violência, de mutilação ou qualquer tipo de maus traços, como o nome já está dizendo. E, tipo, a gente vê isso diariamente, onde as pessoas não se importam com os animais, principalmente com animais como o cachorro. Bom, e como a Andressa disse, é comum a gente ver nas ruas cachorros abandonados, com fome, magros e também em pet shops, onde, principalmente, onde os cachorros ficam presos em gaiolas, que são extremamente pequenos para o seu tamanho. E na Lei 9.605, de 1998, diz que é crime maltratar um animal e você pode ficar de três meses a um ano preso e também pode pagar a multa. Como a Andressa disse, maus traços contra animais é crime. Mas isso é algo bem comum no nosso dia a dia. Tipo, se eu sair daqui, for para a rua, provavelmente eu vou ver alguém maltratando animais, algum cachorro, gado e tal. E podemos perceber também que existem alguns fatos de maus traços que viram moldinha. Aí a pessoa vai lá, cria enquete nas redes sociais e sai lá, não sei o quê, ajude, preencha aqui e tal. Isso é modismo, porque o povo vai lá, vê eles, seu cotidiano, vê que os cachorros, os animais e tudo mais, são maltratados. Aí quando há algum caso famoso e ele quer dar um de bom moço? É, tipo, você, grande maioria, maltrata o animal, como o Miguel disse. E quando tem aquele caso que chama bastante atenção, como, por exemplo, o do vigia do Carrefour, que agrediu um cachorro, quando viraliza um caso tipo esse, a pessoa, digamos que vira o salvador da pátria em questão. E também acredito que pelo fato de ocorrer muita violência dos animais, as pessoas praticam esses atos sem ter certo medo. É porque a nossa legislação, ela é muito falha na questão de maltrato contra os animais. E como a Andressa disse, você pode pegar de três meses a um ano de prisão e você pode também pagar uma multa. E o que é mais comum é você pagar a multa. Então esse tipo de punição não dá um certo receio em fazer a pessoa não praticar aquele ato. Porque, tipo, eu pratico um ato de violência, mas eu vou pagar uma simples multa. E quando eu pago? Porque muitas vezes esses casos não são denunciados. Grande maioria não são denunciados, né? É, então, tipo, se todo mundo que visse aquela cena de maltrato denunciasse, é meio que as autoridades tenham um olhar diferente sobre aquele determinado assunto, que é os maltratos. Mas na maioria das vezes nós, tipo, pretenciamos os maltratos, alguém batendo em algum animal, e nós passamos direto, nem damos tanta importância. Fala. Então é rápido. Sim, como o Mikael disse, é comum a gente não dar muita importância, porque isso é como se já estivesse presente na nossa sociedade. A gente sempre vê uma pessoa dando um tapinha ali, um tapinha acolá, principalmente em cachorros, e ninguém leva muito a sério. E, tipo, como eu já havia dito também, é como eu disse, Ana Vitória, é só, a pessoa só se importa quando é o que viraliza. Como, por exemplo, no tempo que houve o encontramento daqueles 1.500 animais presos em um local, onde ele não tinha autorização para ter aqueles animais, em São Paulo, e eles vivem totalmente maltratados, e, tipo, as pessoas fizeram várias campanhas e tal. Só que quando você vê um cachorro na rua, por exemplo, e ele vem para perto de você, na maioria das vezes você chuta, você xinga, você agride, e você não se toca que ali você também está maltratando o animal. Justamente, é importante a gente começar a denunciar e a perceber que esses pequenos atos são, sim, violência contra os animais que espalham tanto bem para a população. A nossa vírgula da semana é que o Bolsonaro determinou às Forças Armadas atos para comemorar o golpe militar de 1964. E o ponto é que o queniano Peter Tabichi, um professor que dá aula em uma aldeia, ganhou o prêmio de melhor professor do mundo. Bom, galera, essa foi a nossa segunda pauta de hoje. Se você gostou do nosso vídeo, curte. Se você tem algum comentário de sugestões de pauta ou sobre as pautas já debatidas, deixe aí nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as nossas notificações. TV Radiotec, você conectado ao conhecimento. Tchururu, já acabou.